Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse momento tão rico da vida de João e Helena. É uma alegria todos nós estarmos aqui hoje para testemunharmos a união de vocês. Na verdade, a continuidade de uma história, selando uma união diante daquilo que é invisível, mas que tem uma força que nenhum de nós aqui presentes é capaz de superar, que é a força de Deus. Que Ele vos abençoe, vos conceda muitas graças e, principalmente, amor e paz. In the morning when I wake And the sun is coming through Oh, you feel my lungs with sweetness And you feel my head with you Shall I write it in a letter Shall I try to get it down Neném, hoje mais do que nunca me sinto realizado, não somente por estar vivendo um sonho que desde o início construímos juntos. Falar que te amo é muito pouco perto de todos os sentimentos que sinto. Desde o início soube que nossa história seria contada a todos aqui no altar. Não imaginava que seria tão rápido, mas como eu disse, você é muito intensa e eu sou muito apressado. Hoje eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Hoje eu quero provar que o amor vence os obstáculos. Hoje sinto que meu lugar sempre foi ao seu lado. Hoje é o dia mais incrível de toda a nossa vida. E com você, todo dia é hoje. Hoje eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Hoje eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Tenho certeza que você foi feito pra mim. Eu amo dividir a vida com você. Menos quando tem Jogo de São Paulo. Amo o jeito como você deixa os meus dias mais coloridos e alegres. Como eu sempre digo, a minha atividade favorita é criar memórias com você. Tudo isso é super brega. Mas eu amo ser brega com você. Você é tudo que eu não sabia que podia existir. Mas Deus não só me mostrou que existia, como me deu de presente. E hoje estamos comemorando mais uma vez nosso relacionamento. Eu te amo, meu tudinho. Em nome da igreja e perante todos aqui presentes, eu vos declaro marido e mulher e o noivo pode beijar a noiva. Eu quero te mostrar. 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 Eu quero te mostrar.